nossa freia salve rapaziada que vos fala que é barco dos anjos mais conhecido e simplesmente como larissa broela do mundo do trap tá ligado meio quilo do mundo do trap hoje estamos aqui para trazer aquele vídeo pesado para vocês com várias e várias informações e hoje a gente tem então vamos aí trocar aquela ideia federal está ligado então você já fica ligado já se inscreve aqui no canal daquele naipão pesado tá ligado aquele naipes e mano não deixa o primeiro link na descrição aqui ó link do meu canal de vlogs atualmente eu moro aqui nos united states tá ligado então acompanha nós daquele naipão e vamos aí trocar aquela ideia federal pra vocês agora então vamos começar a nossa vídeo o nosso vídeo tá ligado a primeira vez que eu trago pra vocês do vídeo de hoje é relacionado ao nome de rich the kid rich the kid dono de hits como por exemplo a música plug walk tá ligado realmente o cara extremamente bom e que eu gosto demais quem me conhece sabe que eu amo os sons do rich the kid como por exemplo a música splash e várias outras e agora eu trago uma notícia hoje eu já feliz de ouvir ter que vocês já trouxe notícia de que ele foi roubado de que tomou para dentro mas hoje é legal tá ligado o rich the kid revelou para gente que o seu filho novo nasceu o seu filho juntamente com tory bricks tá ligado e ele revelou também seu instagram agora uma foto do seu querido filhinho dele realmente um filho extremamente ele esperado pela comunidade do tempo que o rich the kid tem a sua vida também familiar muito grande ele é um cara extremamente empreendedor né tem a o rich forever aí que a sua gravadora então o cara é foda é literalmente foda e agora saiu o seu filho aí também saiu não nasceu o seu filho com a tory ricks e vamos ver qual que vai ser o futuro desse garotinho aí e pô cara fica feliz tá ligado é da hora ver o trap vencendo assim mano eu gosto pra caramba tá ligado e smoke porp nossa estou falando de smoke porp nesse canal achei que smoke porp tinha sumido pois é se achou mas não sumiu não fiote na moral mesmo o que que acontece venho trazer para vocês uma notícia muito importante relacionada ao nome de smoke porp tá ligado pra vocês não sabem o que porp é muito esperado por um lançamento ó há muito tempo tá ligado smoke porp lançou um álbum uma vez que leva o nome de dead star tá ligado e mano é um dos álbuns assim os melhores álbuns do smoke porp ó a track list do álbum então pra você ver ó tem a música ok com o leopump tá ligado que é considerado uma das primeiras músicas do leopump na cena a música áudio tá ligado que a arma vez uma áudio móvina e bovinismauri tem a música fingers blue também juntamente contra o scott e vários outros ritos assim que só com meio acumulam nem na verdade tá ligado que a música fenton linda me vento papo linda minha fanta tá ligado pegou a referência aí né tá ligado nas pesquisas mas sabe de tudo enfim é um óbvio não esperado e as pessoas sempre pediram lança deve estar doista lança deve estar dois e provavelmente a gente vai ter o lançamento dele agora no seu instagram ele publicou e na legenda depois meio que o trailer de que se tivesse 30 mil comentários ele iria soltar a música aí que levam de remember me e porém tipo assim o álbum não está com o quesito de dead star 2 não tá ligado não tá com o quesito de dead star 2 não na verdade ele vai levar o nome de lost planet então tipo assim não sabemos o que que ele deu na cabeça dele aliada talvez vai ter um dead star 2 na frente ou se vai vir com tipo assim nosso planet dead star tá ligado é os dois nomes juntos não explicou direito mas eu acho que tipo vai ser só lost planet mas é meio que uma referência direto ao álbum dead star então vai ter meio que as pesquisas relacionadas em cima disso e agora nesse meio tempo que eu tava gravando aqui pra vocês tá ligado foi revelar também que ele soltou pra gente já o videoclipe de remember me que já conta aí com é não estourou ainda não né rapaziada não estourou ainda não tem nem 100 mil views ainda mas soltou tem uma hora também tá ligado enfim rapaziada escutem um pedacinho da música remember me que vocês vão ver aí o novo plano de smoke purple eu buguei que eu ia falar ali o perp teria ali agora eu fiquei branco demais e agora a gente vai falar aí do bagulho muito treta aliado muito treta internet que vocês me pediram bastante também vou falar de leopamp leopamp xxx tentação realmente vocês me pedem bastante o nome desses dois artistas aqui no canal e dessa vez o leopamp causou uma polêmica na internet aí todo mundo ficou boladones aí de pau durões tá ligado aquele naipe ou que que aconteceu rapaziada olha o leopamp como vocês sabem é conhecido pelas suas extravagâncias aí na internet tá ligado geralmente quando eu trago notícia dele ou é polêmica ou ele fez alguma cagada ou é uma zoeira muito grande mas dessa vez meio que foi o meu termo tá ligado mas puxou mais pro lado da cagada que acontece o leopamp o leopamp realmente tipo tinha um contato com o ex em algumas fotos dos dois juntos e tudo mais porém não era aquela amizade assim nossa extremamente constante eu e o ex somos os melhores amigos não era tipo isso que mexe que tá ligado era o mesmo amigo conhecia já tinha trampado junto fechou e pá enfim beleza esse é o contexto de amizade dos dois seriado agora o leopamp fez uma tatuagem para gente ter ali o pão ficou conhecido pelas tatuagens aí também esses dias mesmo ele desenhou as meninas super poderosa no pescoço então tipo assim tá nem lascando para a vida dele boas e aí eu não tô nem ligando que eu vou fazer na minha vida e é isso e agora realmente aí já escureceu de novo esse tempo e agora o que acontece ele tatuou uma meio que homenagem ao ex ele explicou muito bem não mas dá para ver que é parecido o ex tinha várias tatuagens eu já fiz um vídeo que eu passei para vocês agora tá ligado explicando as tatuagens de xxx tentação e um vídeo muito bem aceito vocês explica as tatuagens dele direitinho lá e pá qual que é o significado de cada uma que ela significa mesmo para ele também no contexto tatuagem normal e beleza rapaziada beleza só que ele tinha uma tatuagem aqui ó que eram 17 tá ligado ou 17 que nada mais era do que relacionado ao nome do seu primeiro álbum tá ligado e beleza um dos seus maiores álbuns da sua carreira para não dizer o maior tá ligado enfim o álbum de estreia dele o leopamp foi lá e também tatuou 17 como vocês estão vendo na foto aí agora e assim muita gente falou nossa que linda homenagem e o pump homenageando o ex 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 tentação só que assim já tem tempo né ele podia ter lançado essa tatuagem aí quando o ex estava presente entre dois anos e não lançou ele aí as pessoas acusaram ele meio de que tentaram roubar a fama ou ganhar em cima disso relacionado a essa tatuagem já vou puxar todo o hype do ex para mim agora com essa tatuagem foi o que as pessoas meio que chamaram ele teria e falar ali o campo tá querendo é fama tatuando o serventinho do ex no pescoço que no pescoço não na cara tudo mais ali e tipo ele recebeu muita crítica relacionada a isso vocês podem ter certeza que todo mundo e todo lugar que você vê essa foto vai ter alguém marretando tá ligado é a mesma coisa quando eu solto um vídeo do ex aqui no canal nossa mas o artista morreu e você não para de falar dele talvez é porque ele seja notícia né então eu tenho que falar porque notícia mas enfim depende de como você enxerga as coisas eu particularmente enxergo como uma homenagem quem não chegou como homenagem aí já é problema deles não é mesmo enfim esse foi o contexto da notícia e será que sempre foi tarde o ponto tá querendo ganhar em cima eu acho que não mano cara já é famoso seria mas enfim cada um tem sua opinião comentar sua aqui embaixo liuz e word foi revelado para gente uma parada relacionada ao nome do liuz e voz também bem polêmica para a gente tá ligado o seu produtor aí tá ligado um dos grandes responsáveis aí pela sua gerência e tudo mais tipo da carreira do liuz e voz revelou um bagulho bem bombástico para nós que eu fiquei assim tá tiraneu Zé eu só é bandido na moral mesmo tá ligado e o que que aconteceu rapaziada foi que ele disse que basicamente o liuz e voz já teria gravado em entre aspas o eternal a take que é o seu álbum tão esperado para gente né tipo um álbum mais esperado da cena aí seu álbum eternal a take basicamente 11 vezes velho você tá ligado o cara já gravou o álbum 11 vezes e tipo não soltou nada e é realmente que ele falou maneiro que soltou algumas palavras aqui que vocês vão ver aqui agora que eu vou soltar para vocês aqui tá ligado ele diz basicamente o seguinte ó use é uma das pessoas mais criativas que conheci na vida e um dos homens mais difícil de lidar é difícil porque provavelmente já tivemos 11 versões do álbum eternal a take gravadas e ele trabalha todos os dias mas ele não vai lançar até que sinta que todo mundo vai curtir às vezes o ritmo vai ser mais lento do que os fãs gostariam então a gente entende entendemos a mesma maneira também estamos falando que ele está trabalhando no melhor material de na sua vida mas esse álbum eu tô achando que vai sair esse ano não tô falando sério mesmo e falando natalas para vocês eu acho que o álbum do news watch não sai esse ano e mano pô assim né assim tá ligado é eu até entendo o news watch é um cara que tem uma personalidade assim tipo ou você tá tirando eu faço o que eu quiser na minha vida ele é desse jeito assim pá tipo não tá nem ligando para a área tá ligado e mãe mano pô queria tanto ver se não queria queria ver o álbum eternal a take que tipo é um álbum que eu espero tanto né vocês não tá ligado eu gosto demais do news watch mano mas enfim 11 versões não é para qualquer um não tá rapaziada sério mesmo 11 versões aí não sei nem que falar mais porque o cara realmente 11 versões do mesmo álbum você tá tirando eu na moral mesmo mas mano comenta aqui o que vocês acharam aí nesse novo filhinho do rich the kid leopamp fazendo essa tatuagem bolada aí em homenagem ao ex está querendo ganhar a fama em cima de xxx tentação ou apenas está fazendo uma homenagem e coisas do tipo tá ligado comenta e também também sobre o novo álbum do smoke perp aí possivelmente lost planet dead star 2 se você está ansioso para isso tudo tá ligado e também use de ver te gravando mais de 11 vezes o seu álbum eternal a take comenta aqui pra gente mas espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou você já está ligado as minhas redes sociais são aqui embaixo que você me acompanhar me seguir e saber tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui para o canal é só tu me seguir nelas mas se você quiser ficar aliado em tudo que acontece no mundo do rap do trap e do hip hop se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário você fica ligado em tudo então até o próximo vídeo